Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como Pai Ginásio Pokémon Super Ultra Mega Rápido. A dica é bem simples, vocês podem ver, aqui tem 4 ginásios perto da minha casa, isso aqui é na frente da minha casa no colégio, esse outro é descendo a rua perto do ponto onde eu pego o ônibus para ir para o serviço, esses outros dois aqui na rua de cima, onde tem o supermercado, e eu vou mostrar também o que não fazer, tá? Eu vou tentar separar os dois vídeos, mas vamos lá então. Primeiro, para você upar o level bem rápido para o level 10, vocês vão precisar dos seguintes pokémons, uma Magikarpa, um Pinsir, um Zubat, um Hatch Cage ou um Snorlax, ok? O Magikarpa não adianta, tem que ter ele, precisa dele para vocês conseguirem upar bem rápido. Então, a Magikarpa é fácil, quando vocês chegarem perto de qualquer laguinho, jogar um incenso ali, que provavelmente vai pular uma Magikarpa para vocês. Pegou aquela Magikarpa, faz conta, puta, minha Magikarpa deu level 100, CP 100. Beleza, estamos seguindo a linha. Pegando a sua Magikarpa CP 100, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua Magikarpa e vai pegar outro pokémon que tenha um CP menor, metade do CP dela. Então, você pegou uma Magikarpa que, sei lá, CP 80, aí você pega o seu Pinsir de CP 30. Esse Pinsir vai conseguir estraçalhar a sua Magikarpa, pois é, aquele Pinsir que a gente odeia e dá bicuda, serve para o Paginásio. Ele, o Zubat também serve, tá? O Zubat é excelente para o Paginásio, porque ele é muito bom para matar o Magikarpa. E outro pokémon que também é bom, peraí, o Pinsir, o Magikarpa, o Pinsir, o Zubat e o Raticate, que é a evolução do Ratata. Se você conseguir um Ratata tipo Podrão CP 10, você não sabe, o Ratata CP 10, cara, não joga fora, não joga fora. Evolui ele para ele virar um Raticate fraquinho, só para vocês, então, conseguirem matar as Magikarpas. Então, você tendo Raticate e Pinsir com o CP, vai, eu tenho um Raticate CP 30 e um Pinsir CP 30. Então, pega a Magikarpa de CP 60, CP 70, que vocês jogando a Magikarpa no ginásio, vocês, quando vocês derrotarem ela com esses pokémons, ele vai dar mais de 900 de XP. Então, para você chegar até o level 8, você precisa matar, basicamente, ele 30 vezes. Você derrotou 30 vezes o Magikarpa, que é super rápido, você já vai chegar até o level 8. Você mata mais 10, level 9, mais 10, level 10. Então, é super rápido, é muito rápido. Eu fiz esse esquema de upar os ginásios para ajudar a minha equipe. Aí, minha equipe jogou lá. Depois, eu sabia que ia vir alguém atacar, veio atacar o ginásio. No que ele atacou o ginásio, eu já fiquei ligeiro. E na hora que ele tirou o meu Magikarpa, que foi o mais fraquinho que tinha, eu já toquei um pokémon forte que eu tinha. Ou, se você tiver algum amigo que tenha a outra equipe, que eu também tenho amigos que são da outra equipe, e queira ajudar vocês a dominar aquele ginásio, isso também vai dar cooperação de cada um. Tanto ele pode te ajudar, como você pode ajudar ele. Tipo, meu, o seu ginásio já está praticamente 90% do azul, e o moleque é amarelo. Aí, não custa nada ele ir lá e tirar o seu pokémon que você usou para upar, para você colocar o seu poderoso. E a mesma coisa, vocês ajudarem os outros times. Você está chegando com o seu amigo que é de time diferente, e ele viu um ginásio que já está, sei lá, 90% vermelho. Ele vai lá, upa mais um pouquinho, você só vai lá, tira o dele, e ele coloca o dele. Mas isso aí também vai de como é a amizade de vocês, quando vocês estão jogando. Eu tenho amigos que realmente ajudam. A gente ajuda, e eles também ajudam a gente, beleza? Espero que essa dica aí seja bem valorosa aí para vocês. Espero ter ajudado. É assim que eu estou fazendo para dominar. Eu já consegui dominar 4 estádios assim, e ajudar toda a galera da Mystic. Eu coloquei bastante gente lá bem forte, para a gente poder acumular as moedas. Para quando a gente foi lá para o Parque Ibirapuera, ou Aclimação, ou outro lugar bacana aí, a gente conseguir jogar lure, incenso, para a galera, ou até aumentar a nossa mochila, e o nosso armazenamento de pokémons, beleza? No outro vídeo eu vou mostrar para vocês então o que não fazer, porque tem um exemplo bem claro aqui. Vocês estão vendo que aqui do lado tem um ginásio bem pequenininho aqui? Por que esse ginásio está assim? Eu vou mostrar para vocês logo mais. Então, até o próximo vídeo. Falou, até mais! Tchau! 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 Tchau!